Olá pessoal mais uma vez aí canal Braslook sejam bem-vindos no canal Bom pessoal hoje eu trago aqui para você essa moeda, essa é a Tom Mascote Olimpíadas 2016 Essa moeda aqui vale no mínimo mil reais, o valor de catálogo é 800 reais, mas eu já vou falar o porquê Mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal, já ativa o sininho para que vocês não percam aí Atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias durante oito anos aí que vai completar agora em fevereiro Então você que não é inscrito está convidado a se inscrever no canal, já deixar um like se gostar do vídeo Você que comenta aí sempre, muito obrigado Você que deixa o like e não comenta, muito obrigado também Muito obrigado mesmo Bom pessoal, eu queria falar dessa moeda aqui Mascote Tom, que teve uma tiragem de 20 milhões de moedas, cada modalidade E essa moeda aqui pessoal, na verdade é uma moeda Essa aqui é uma moeda comum, que está valendo aí 800 reais no valor de catálogo, com certeza vale muito mais de mil Mas até agora, se você tiver essa moeda Ela é difícil, é a reversa invertida A gente sempre fala em erros, porque são as mais valiosas Então por isso que o canal traz aí dicas todos os dias Essa moeda aqui vale no mínimo mil reais Reverso invertido, você tem ela Você venderia ela por mil reais? Então se você tiver ela aí Comente aí se você venderia ela por mil reais Reverso invertido, todo mundo já sabe Pessoal Pega a moeda de frente, dá um giro E eu não tenho ela ainda Cada giro que você dá, assim Toda a imagem do outro lado tem que vir de ponta cabeça Vinte ponta cabeça aí é reverso invertido Menos aquela 1938, 1936 Aquela lá é tipo medalha Todas elas é reverso invertido Então se você tiver essa moeda aqui O valor de catálogo da reversa invertida Deixa eu ver aqui Só para separar aqui Olha lá Invertida, 180 graus Reverso rotacional em relação ao verso Essa moeda aqui é super difícil Super procurada Fácil de vender Tem muita gente que tem dificuldade em vender Gente, tem tanta gente que compra e vende Porque sabe que vai ganhar Hoje eu vi um anúncio no mercado livre Que eu fiquei de cara No sentido de uma moeda valer sete mil A pessoa está vendendo por doze E tem comprador E tem comprador Então investir moedas com erro Já falei em outros vídeos É um melhor negócio Você nunca perde Mas a moeda tem que estar bonita Não, 800 reais o valor de catálogo Mas ela vale mais de mil reais Se você tiver essa moeda Comente aí Ela é reverso invertido Eu tenho, eu vendo Eu tenho, eu não vendo Então comente aí Vamos ver se tem alguém Que tem essa moeda Está assistindo o vídeo aí Ou se você já viu a moeda Muito obrigado pela atenção Pela visita Que Deus abençoe E até os próximos vídeos Valeu E até os próximos vídeos